Isaías 9, no versículo 1, a palavra de Deus diz, para a terra que estava frita, não continuará a escuridão, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, Tu Senhor, tens multiplicado esse povo, e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de Ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exulta quando reparte os seus despojos, porque Tu quebraste o jugo, as correntes, que pesavam sobre eles, sobre nós, a vara, imagina gente, uma vara que feria os nossos ombros, o cetro do opressor, o cetro, já pensou? O opressor dizendo, olha, o cetro é o cara que tem o poder de mandar, como no dia da vitória dos Midianitas, está falando de uma vitória que teve na Bíblia, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, parou a guerra gente, olha só que lindo, parou a guerra, Essas coisas, né, de bota, de roupa, de guerra, de sangue, servirão de pasto ao fogo, porquê? Porquê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, olha o poder dessa criança que nasceu, todo mundo nasce gente, e vira alguma coisa, né, todo mundo nasce, e a gente vê, né, o que que ela vai ser, o que que ele vai ser, né, a gente faz até um projeto para os nossos filhos, né, mas só Deus sabe o que que eles vão ser, a gente pode até cooperar com algumas coisas, mas o que que eles vão ser? Jesus já estava predestinado, você vai ser, isso aqui, ó, você vai ser separado de todos os homens, você vai ser um homem de poder, né, de glória, maravilhoso, conselheiro, e aí o 9, 7 diz o quê? Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, o trono de Davi, o reino de Davi, sempre foi um trono de guerra, e Deus está dizendo que haveria paz sobre esse reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, quem fará isso? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, então voltando para o 9, 6, eu fiquei muito impactado, com essa colocação aqui do Deus forte, tem vários nomes, Jesus recebeu vários nomes, mas esse nome, Deus forte, poxa, Deus é fraco, né, Deus poderia ser fraco, a gente fala que Deus é forte, mas, quem garante que Deus é forte? A palavra, quem garante que Deus é forte? A palavra, e o mais incrível gente, é que a gente está vivendo, como se estivéssemos assistindo um filme, um seriado, só que não é um filme nem um seriado, é a vida real, nós estamos diante de um Deus, que se manifestou forte, por quê? Porque o mundo está, fraco, o mundo está fraco, e Deus se manifesta, com um menino, forte, para quê? Para nos fortalecer, nas nossas fraquezas, eu acho muito interessante, essa palavra Deus forte, porque tem muitas pessoas, que zombam de nós, por sermos crentes, vocês sabem disso, não é? Tem muita gente, que zomba de nós, eu lembro, que um novo convertido, meu primo chegou para mim, e falou, pô Orlando, precisava você virar crente, você podia aguentar, um pouquinho mais, que você não precisaria, tomar essa decisão, olha o pensamento dele, do meu primo, era um primo tão legal, cara, nem sei o fim dele, mas olha a observação, pô meu, virar crente, é uma tragédia, hoje as igrejas, estão bem mais, atuantes com jovens, jovens bonitos, fortes, e tem muita gente, que não é do movimento, que olha e fala assim, como é que pode, aquele rapaz tão novo, tão bonito, virou crente, como se a gente virou um macaca, cara, virou crente, então é esse mundo, que se acha, é justamente o mundo que não é, porque ele não é, então nós temos, satanás, e nós temos um mundo, nós temos satanás, e um mundo, que briga, contra o poder de Deus, e a palavra de Deus, diz que Jesus veio, como Deus, forte, tem um momento na Bíblia, eu não lembro, qual o capítulo, se o Hudson achar aí, vai ser legal, mas é, eu não separei esse texto, mas eu pensei nele hoje, eu só esqueci de separar, mas Jesus, as pessoas olhando para ele, ele fala, pô vocês não crê, que eu e o pai, somos, que eu venho do pai, vocês poderiam crer, pelo menos pelas mesmas obras, que eu faço, então, chega um momento, que as pessoas, não estão acreditando em Jesus, cara, porque gente, não é só o mundo, veja bem, não é só o mundo, que rejeita Jesus, e não é só satanás, que briga, contra a força de Jesus, porque, na verdade irmão, acho que satanás, quando estava, para entretar com Deus, e satanás, o nome satanás, quer dizer adversário, não é um nome assim, próprio, não é? É um, qualidade, o que é um adjetivo? O que é qualidade? Adjetivo? É adjetivo? É, satanás não é nome próprio, é um adjetivo, ele não tem nome, é adjetivo, o nome dele, e lúcifer também não é nome, é adjetivo, porque lúcifer quer dizer carregador da luz, que na verdade, entrou uma escuridão terrível, na vida dele, e o outro termo, satanás, é adversário, a Bíblia não trata o nome, José, não, você é o meu adversário, qual o seu nome? Não quero nem saber do seu nome, você é o meu adversário, então esse adversário, um dia, ele entrou numa queda de braço com Deus, vou lá, vamos ver se ele é mesmo, então até hoje, satanás está pagando um preço, por ter enfrentado a Deus, o mundo na sua ignorância, está indo na dele, o mundo na ignorância, está indo na dele, não, que Deus mesmo, eu tenho minha própria força, e uma coisa que é um absurdo gente, é que as pessoas, elas acham uma loucura, nós entregar, nossas fraquezas para Deus, até porque, as pessoas não aceitam, suas fraquezas, e nós também, não aceitávamos, nossas fraquezas, e eu tenho certeza, que nessa noite, entre nós aqui, as pessoas que estão nos assistindo, eu creio, que todos nós, o que mais nós procuramos hoje, entregamos diante de Deus, é as nossas, fraquezas, e a gente, com o Espírito Santo, a gente começa a perceber, que o mais que a gente tem, é fraquezas, e a gente precisa trabalhar, nessas fraquezas, para que essas fraquezas, não venham a prejudicar, nossas vidas, e prejudicar, aqueles que estão ao nosso lado, porque a sua fraqueza, prejudica você, e prejudica a pessoa, que está do seu lado, então você tem que ser forte, e quando a Bíblia diz, que Jesus se manifesta, como forte, ele se manifesta a Deus forte, porque ele vai te fazer, forte, mas para você ser forte, você tem que apresentar ele o que? Fraqueza, não é? Pô, você está carregando um armário, sabe aqueles caras, que quer provar que está forte, estoura a hérnia, porque ele está lá, quer uma ajuda, não, não precisa não, eu consigo, e a hérnia, puf, estoura, porque ele quer provar, que ele é forte, porque ninguém quer provar, que é fraco, ninguém quer provar que falha, ninguém quer provar, que ninguém quer mostrar que erra, todo mundo quer provar que é forte, eu sei fazer, eu sou inteligente, nossa gente, eu tenho visto algumas, tenho tido algumas observações assim, de coisas gente, que ninguém sabe de tudo, eu estava vendo outro dia, um cara falar uma coisa interessante, que ninguém sabe tanto, que não precisa ser, ser ensinado, e nem sabe tão pouco, que não possa também ensinar, qualquer coisinha, às vezes um irmãozinho, muito simplesinho, às vezes te ensina alguma coisa, então nós vivemos, para nós, compartilharmos, sabedoria, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, a gente tem que aceitar conselho, porque tanto é, que o nome de Jesus, também é, conselheiro maravilhoso, então ele quer dar um toque, ah, mas por que Deus veio como conselheiro, porque a gente precisa de conselho, a gente não aceita conselho, o pessoal até falou, se conselho fosse bom, a gente vendia, e não dava, mas nós precisamos de conselho, mas o homem aceita conselho? Não, eu sou o sabidão, eu sou o sabidão, e eu vou fazer do meu jeito, entre os humanos, pode haver até essa competição, mas diante de Deus, você tem que sentar, ou se ajoelhar, e falar, Senhor, me ensina o que eu devo fazer, qual o próximo passo? O Senhor é o meu conselheiro, Anderson Dantas, o pastor Anderson Dantas, canta até uma música linda, conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Deus forte, príncipe da paz, Deus criador, Pai celestial, a nossa esperança, refúgio e proteção, tantas qualidades em Deus, tantas qualidades em Deus, e nós estamos aqui por causa disso, eu estou aqui já há quase 40 anos, compartilhando com Deus, e compartilhando aquilo que eu recebo de Deus, com os irmãos, e recebendo também conselho dos irmãos, quantos momentos de fraqueza, quantos momentos que eu precisei, quantos momentos que eu ainda preciso, da tua oração, do teu jejum, do teu clamor pela minha vida, porque eu também jejuo pela tua vida, tem dia que eu não como, irmão, pela tua vida, está aquele bifão me olhando, e aí, Landão fala, não, cara, eu te rejeito, eu te rejeito, seu bifão, como eu gosto de um pão de manhã, irmão, tem um pão lá perto de casa, pelo amor de Deus, aquele pão com queijinho, aí eu acordo, e o pão me olhando, e aí eu falo, sai, sai de mim, eu não preciso falar assim, eu já durmo, desligado, aí eu já nem olho para o pão, não fico, ai, estou jejuando, ai, não, Deus não gosta desse tipo de jejum, quando eu jejuo, eu até esqueço que eu vou tomar café de manhã, porque, cara, eu me ponho diante de Deus, e sinto, e fico até com dó do pão, eu olho para o pão e falo, pão, se você soubesse o que eu estou sentindo, o sabor que eu estou sentindo, da presença de Deus, eu não precisaria nunca mais de você, mas calma, que eu vou te pegar depois, não foge, mas é verdade gente, o jejum, a gente entra em uma coisa assim, eu já jejuei assim, vários dias, que eu até lamentei, quando eu comecei a comer de novo, porque eu estava tão livre, tão leve, tão solto assim, tão nas nuvens, nos balabaxéia, aí, tudo bem, vai ter que comer, então eu vou comer, mas parece que enquanto a gente vai comendo, parece que vai entrando na carnalidade, porque daqui a pouco você está preocupado com uma outra comida, o que eu vou comer, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, eu vou fazer um docinho, não, vou comer, vou tomar um café, não, o que eu vou fazer, vou tomar o eparema, porque já misturei tanta coisa, então a vida é assim, mas a grande verdade, é que a gente precisa buscar esse conselho, a gente precisa orar um pelo outro, a gente precisa, de um aconselhar o outro, um orar pelo outro, porque a palavra de Deus, diz que Deus é um Deus forte, e o 9 gente, é interessante, assim, põe então o Hudson por favor, o 1410, porque ele está, ele está questionando uma coisa, ele está questionando com os judeus, e Jesus é um judeu, Jesus é judeu da tribo de Judá, Jesus tem tudo o que precisava, para ser o que ele é, porque ele não nasceu assim, na África, ele não nasceu, no sentido assim, não nasceu em um outro país, ele tem toda uma história, porque tanto é que com, é oito dias ou oito meses, que é apresentado no templo, quem sabe aí, oito dias, oito dias, Jesus, Jesus com oito dias, foi apresentado no templo, ele recebeu a circuncisão, então Jesus pequenininho, ele era um judeuzinho, saradinho, ajeitadinho, pensa de Jesus um judeuzinho, tanto é que com 12 anos, a mãe dele procurou ele, não achou, falou, meu filho, você se perdeu, onde é que você estava? aí ele dá uma na mãe dele, com 12, eu acho que eram uns 12 anos, que ele tinha, ele falou, mãe, convinha, eu falar das coisas do pai, e a palavra de Deus, diz que Jesus pequenininho assim, ele já estava ensinando mestres, então Jesus era um judeuzinho autêntico, gente, Jesus era um judeuzinho assim, que todo mundo admirava, porque ele crescia em graça, diante dos homens, sabedoria, aí ele foi crescendo, gente, e Maria só olhando, falando, pô Jesus, o Senhor falou que nasceria o salvador de mim, Maria já tinha pago um preço alto de falar, de testemunhar, que ela engravidou virgem, então imagina como essa mulher sofreu naquela época, dizendo que engravidou virgem, qualquer mulher que engravidasse hoje, falasse que era virgem, você ia falar, meu, você pensa que eu sou bobo, mano, então imagina irmão, o carão que Maria passou, mas ela aguentou, e daqui a pouco ela começa a ver Jesus se dando bem, crescendo, desenvolvendo, eu acho que ela falava assim, olha só meu, e não é que, não é que a promessa está se cumprindo, e aí com 30 anos de idade, o que acontece com Jesus? Ele dá de cara com João Batista, e quando ele dá de cara com João Batista, João Batista chama ele, e fala, me batiza, Jesus chega para João Batista, e fala, João Batista, me batiza, e João Batista fala, não, quem sou eu para te batizar, e você que tem que me batizar, ele falou, não, me batiza para se cumprir a lei, aí Jesus é batizado, Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, aquele momento, é o momento máximo assim, porquê? Porque Jesus, porque João Batista, o profeta, ele já tinha recebido, uma palavra de Deus, ele lá no deserto, Deus já tinha mostrado, que o Salvador, chegaria até ele, e quando aparece o Salvador, na frente dele, Deus já tinha falado para ele, olha, aquele que você for batizar, e você vê o Espírito, descendo sobre ele, como uma pomba, este é o Salvador, esse é aquele que tira o pecado do mundo, então João Batista, olha para Jesus, pega Jesus assim, quando ele vai batizar Jesus assim, existe um sobrenatural, vem um poder do alto, derrama sobre Jesus, uma voz dizendo, esse é meu filho amado, então gente, Jesus com 30 anos, impactou, Maria, falou, rapaz, aconteceu, ô glória, então irmão, Jesus sai dali, para cumprir, para cumprir, exatamente, o que está escrito em Isaías 9, o menino nasceu, e o seu nome será conselheiro, porque ali ele começa, a conselhar, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, então irmão, Jesus começa a executar, todas essas ações, que ele, pela qual Deus deu a ele, o poder de fazer, e por isso que nós estamos diante dele, ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, e ele está executando paz, alegria, saúde, conselho, força, sobre cada um de nós, porque para isto ele veio, amém? Para isso ele se manifestou, para isso Jesus se manifestou, e só irmão, que Jesus, aquele judeu, aquele cara, que tinha todas as características, da lei, todas as características, ele não era um malandro, marginal, aprendia no templo, conhecia a palavra, conhecia tudo, e quando ele recebe o poder do Espírito Santo, a nação dele, que a própria nação, esperava esse homem aqui, porque eles creem em Isaías, eles sabiam que nasceria Jesus, mas só irmão, que o orgulho daqueles homens, não aceitaram que Jesus fosse um filho de carpinteiro, olha só irmão, a crítica social, se fosse o filho de um rei, tanto é que quando falaram que Jesus era o salvador, alguém perguntou, mas pode vir coisa boa de Nazaré? então Jesus irmão, nasce lá no, nos campos dela, do Imbu, todo mundo, mas não tinha que ser no Alphaville? Imbu, nasceu no Imbu, para não falar campo limpo, não é irmão? periferia total, vem da periferia o salvador, mas o que importa irmão, é onde ele nasceu, ou para que que ele nasceu? é para que que ele nasceu, e para que que ele nasceu? para ser o salvador dos homens, e aí quando ele começa a fazer as obras, eles não acreditaram, eu quero que você coloque até um pouco antes, por favor, põe o 9, para a gente sentir mais força nessa, aí, Felipe disse a Jesus, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês Felipe, e vocês ainda não me conhecem, quem vê a mim, vê o Pai, como é que você diz, mostra-nos o Pai? você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, o Pai faz o que? as suas obras, que obras são essas que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha Israel é um povo que vive de milagre, nós já saímos do Egito por milagre, nós entramos em Canaã por milagre, nós atravessamos o deserto por milagre, Abraão teve o filho por milagre, tudo na Bíblia é milagre, o Velho Testamento é milagre atrás de milagre, porque o Velho Testamento é obra do Pai, obra do Pai, obra do Pai, obra do Pai, e agora nasce o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, e agora não vai ser manifestação de sinais sobrenaturais, através de um profeta não, agora vai ser o sinal do próprio Filho de Deus, o menino nasceu para ser um Deus, forte, e agora ele diz exatamente isso a essas pessoas, a essa pessoa, creiam que eu estou no Pai, e o que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, porque no Velho Testamento Deus ressuscitou mortos, no Velho Testamento Deus andou, fez o povo atravessar o mar, o mar se abriu, então quer dizer irmão, no Velho Testamento, para o povo passar o mar se abriu, e na época de Jesus, para Jesus passar o mar não abre, ele anda por cima do mar, você fala, isso aí é Deus cara, porque Deus não tem problema com água, Deus tem problema com água, a água nunca foi problema para Deus, então olha só que interessante, então ele diz assim, creiam ao menos por causa das mesmas obras que eu faço, aí o 12 tem alguma coisa assim, que fortalece, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aí é para nós irmão, aí a igreja na terra para isso também, então agora Deus está tratando comigo com você, sobre aquilo que podemos ser se quisermos, é só nós nos consagrarmos, nós nos envolvermos nessa crença, porque a Bíblia diz, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, fará por quê? Por que a gente faz obras maiores que Jesus fez? Porque ele voltou para o Pai, Jesus volta para o Pai, mas o Espírito Santo voltou para o Pai? Não, e Jesus operava essas coisas por quê? Porque quando João Batista estava batizando Jesus, o que desceu sobre Jesus? O Espírito Santo, certo? O Espírito Santo encheu Jesus, e agora ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo quer encher a minha vida e a tua, para que essas mesmas obras sejam feitas, para que você ore pelos seus filhos, para que você faça sinais, prodígios e maravilhas, então foi bacana nós termos lido esse texto, então, agora, se você for lá em Crônicas, eu acho que é 2ª Crônicas, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha aqui, deixa eu ver se é 2ª Crônicas, 2ª Crônicas 16, 9, nós estamos falando do lado do Deus forte, 2ª Crônicas 16, 9, ele diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, para dar o quê? Força, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele, aí ele está questionando lá, um pessoal lá, nisso vocês cometeram uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerra contra vocês, foi uma decisão errada que um rei teve, e aí o profeta disse, oh meu, por causa disso, cara, você agora vai viver com muita guerra, cara, mas, mas Deus procura um coração, cara, que, que busca força, tanto é que eu tenho uma tradução, que diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para, para, a minha diz aqui, para, para se mostrar forte, quem tem essa tradução aí? para se mostrar forte, ah, essa tradução eu gosto, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para o quê? Se mostrar, forte, o que você está fazendo aqui nessa noite? O que eu estou fazendo aqui nessa noite? Estamos aqui, para aprender mais de um Deus, que quer se mostrar, forte, para quem? Para mim e para você, por quê? Porque nós somos, fracos, nós reconhecemos isso, nós não somos como os arrogantes, nós não somos como aqueles, que, que zombam de nós, pô, precisava virar crente, por quê? Porque eles têm uma força, o homem natural tem força, o homem natural, irmão, se orgulha, eu fico imaginando, irmão, domingão, hoje é domingão, amanhã, pensa, o planeta terra, amanhã vai acordar, tanta gente forte, inteligente, eles vão executar, tantas coisas maravilhosas, na força de quem? Deles mesmos, então eles se orgulham disso, eles se orgulham, só que o salmista diz, no salmo 73, se eu não me engano, que Davi tem até inveja desses caras, não é? O salmo 73, vamos lá, está vindo esse salmo, então vamos colocar ele, porque ele diz assim, quanto a mim, olha lá, verdadeiramente bom é Deus, para com Israel, verdadeiramente, para com os limpos de coração, quanto a mim, os meus pés, quase se desviaram, faltou pouco, para que escorregasse os meus passos, pois eu, tinha inveja dos néstios, né, dos ímpios, né, néstios ali é ímpio, se tiver a tradução do ímpio, é melhor, porque eu tinha inveja dos ímpios, quando vi a prosperidade dos ímpios, ah não, desculpa, o ímpio está embaixo, porque eu tinha inveja dos néstios, quando vi a prosperidade dos ímpios, meu, o cara, gospe na cruz, e está prosperando, e você fez a maior campanha, e está só, no aguardo, numa manifestação de Deus, só que, a Bíblia também diz, que a bênção de Deus, enriquece no acrescentador, porque aquele que, aquele que busca, pela sua própria força, não consegue manter, e aquilo que Deus dá para nós, ele mantém, então aqui está dizendo, porque eu tinha inveja dos néstios, quando vi a prosperidade deles, vamos lá, porque não há aperto na sua morte, firme está, firme está o quê? A sua força, não se achem trabalhos, como outros homens, nem são afringidos, como outros homens, por isso as soberbos, secas como um colar, por isso, eles são o quê? Soberbo, eu mando mano, eu mando, eu mando, meu Deus, conheci um jovem, tão simplesinho cara, hoje o cara está rico, para caramba e, nem oi, oi deve custar caro, para me te dar um oi, eu vou te cobrar mano, a soberbo, seca como um colar, veste-se de violência, como de adorno, os olhos deles, estão inchados de gordura, eles tem mais, do que o coração, podia desejar, nossa mano, a gente só quer o coração, desejar, eles tem mais do que isso, vamos lá, continua, são corrompidos, e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente, põe as suas bocas, contra os contras, quem? e aí Deus, as suas línguas, andam pela terra, por isso, o povo dele, volta aqui, e águas de copo cheio, se lhes espreme, e eles dizem, nessa soberba toda, como Deus sabe, há conhecimento do Altíssimo, eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas, na verdade, que em vão, e aí Davi, ele questiona, o cristianismo dele, Davi fala, pô meu, eu sou crente em vão, estou servindo a Deus, eu podia ser o maior rei ímpio, imagina irmão, Davi desviado, ele crente, já era um problema, ele crente já, deu uma gafe lá, imagina, reizão, eu sou o rei Davi, isso aconteceu com o Saúl, o antecessor dele, o Saúl se achou, o fim dele foi trágico, na verdade em vão, tenho purificado meu coração, e lavei minhas mãos na inocência, pois todo dia, tenho sido afrigido, e castigado cada manhã, eu creio que todo crente aqui irmão, todo crente que está nos assistindo, todo crente que está reunido, em alguma igreja por aí, todos nós temos essa questão cara, volta lá um pouquinho, é o castigado, pois todo dia, tenho sido afrigido, e castigado cada manhã, o castigo irmão, não é que Deus castiga a gente, não é, e a aflição, não é que Deus aflige, é que a gente, a gente começa, a gente vê na vida, quando você é um cristão, você vê na vida, essas questões, a vida te aflige, porque você não tira mais proveito da vida, por a vida não ter mais sentido, você não tira proveito da vida, você quer fazer só aquilo que Deus quer que você faça, mas para você fazer aquilo que Deus quer que você faça, as pessoas vão zombar de você, como zombaram do próprio Cristo, sendo o filho de Deus, zombando, então, essa aflição, ela está ligada a você, procurar ser uma pessoa, que vive uma fé, uma santidade, uma vida direita, mas você é afligido por causa disso, você é zombado, e também castigado, cada manhã, porque o que é castigo? castigo de ser bom, normalmente o castigo é para quem é ruim, você já pensou o castigo para uma pessoa boa? por que você vai castigar? porque você é bom, porque você falou a verdade, você já parou para pensar, alguém aqui já foi castigado pela verdade? hein? imagina lá no lugar que você trabalhou, hein? você castiga pela verdade, você viu tudo, não se corrompe, está errado, ah é? fora, vaza, porque aqui, é castigado quem faz o bem, Daniel, Daniel fazia o bem, ele foi o que? castigado, você vai para a cova, Sadraque e Mesaque, por não se dobrar diante da estátua, vai ser castigado, vai para onde? para a fornalha, então, sou castigado toda manhã, eu tenho um castigo, por viver uma vida cristã, e se você não quiser ser castigado, irmão, você vai sofrer, e esse é o nosso castigo, e esse foi o castigo de Cristo, e aí a palavra de Deus continua, e se eu dissesse, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, olha irmão, a crise que estava Davi, meu Deus, por que que muita gente dá certo, e eu, é a maior luta para dar certo, mas eu dou certo, no tempo de Deus, amém irmão? todo mundo aqui vai dar certo, mas no tempo de Deus, então Davi está lá, mas aí ele diz assim, olha, quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito, foi para mim muito, o que é o dezesseis? doloroso, aí o dezessete, até que, entrei na igreja, dobrei meu joelho, eu entrei no meu quarto, entrei em oração, eu li a palavra, eu ouço um louvor, eu louvei a Deus, eu entrei, num ambiente de fé, eu entrei, num ambiente do Espírito Santo, e quando eu entrei, num ambiente do Espírito Santo, então, eu entendi, o fim deles, dezoito, certamente, tu os puseste, em lugares, escorregadios, ou seja, o cara se acha, mas ele está num lugar escorregadio, vai se achando meu irmão, mas você está pisando em casca de banana, e os que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não, se abala mais, permanece para sempre, certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança, em destruição, 19, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos, de terrores, como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará, a aparência deles, assim, o meu coração se azedou, e sinto picada, nas minhas entranhas, assim, me embruteci, e nada sabia, fiquei, como um animal, perante ti, todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustentaste, pela, pela minha mão direita, guiar, guiar-me-ás, guiar-me-ás, com o teu, conselho, Jesus é o, conselheiro maravilhoso, então, Davi está dizendo, eu tenho o conselho do Senhor, tu me guiarás, com o teu conselho, e depois me receberás, na glória, pô Davi irmão, não tinha nem Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida, e Davi já tinha a certeza, que ele ia para a glória, então, essa é a nossa vida irmão, essa é a nossa vida, e, eu tenho esses outros textos aqui, que eu não vou falar muito em cima deles, mas eles vão fortalecer, tudo que foi pregado aqui, né, eu vou, deixa eu ver aqui ó, Deus se mostra forte, certo, é, 2 Coríntios 12, 12, 12, 8, 2 Coríntios 12, 8, tá, e o 9, e disse-me, a minha graça te basta, Jesus está dizendo para o apóstolo Paulo, numa situação que ele está vivendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza, e aí Paulo diz assim, então de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, habite o, poder de Deus, 10, por isso, sinto prazer aonde? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou, forte, então a importância da fraqueza, nesse sentido, né, e o que mais temos aqui? Temos aqui também, Hebreus 11, 34, fala do pessoal do passado, né, toda a palavra de Deus do passado, esses homens, que, são as testemunhas, da Bíblia, né, os homens que estão escritos na Bíblia do passado, diz sobre eles, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, como é possível tirar força da fraqueza? Eles tiraram força da fraqueza, eu tenho certeza que nós aqui também, vocês, já tiraram força da fraqueza, no momento que você falou, acabou, não acabou, continuou, Deus virou a página, amém? então esses homens, eles tiraram força da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga, os exércitos dos estranhos, né, então nós temos esse texto, e um texto tremendo, para quem é, para quem realmente é um cristão, né, João 15, 5, João 15, 5, diz, eu sou, Jesus diz, eu sou a videira, verdadeira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá, muito fruto, porque, sem mim, nada, podeis fazer, então cada um de nós, cada crente, cada cristão nesse mundo, está ligado a uma raiz, uma raiz, a videira verdadeira, seja a Assembleia de Deus, seja a Batista, seja a Igreja Mundial, seja a Igreja, Deus é Amor, tem tantos nomes de igreja por aí, gente, mas todas essas igrejas, todo esse povo de Deus, está ligado a videira, se nós estamos dando fruto, é porque nós estamos ligados a uma raiz, e essa raiz é o menino, o menino, o mesmo que diz, que Deus disse que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele para explicar para aquelas pessoas que viviam da cultura, os exemplos antigamente era a natureza, então, o que é a videira? Cara, a videira é uma coisa maravilhosa, você planta aqui, aqui está o caule dela, aí começa a vir as varas, aí o pessoal faz uns arames, aí ela vai lá longe gente, ela vai lá na frente, não sei quantos metros lá na frente, ela está dando fruto, aqueles caixão de uva maravilhoso, eu tive até em Portugal lá, as uvas lá irmão, realmente uva portuguesa é diferente, então, aí você vê aquela videira, aí você está pegando a uva aqui, se você for ver a raiz, está lá longe, você fala o uvo louco mano, e chega uma época, ela seca, não tem beleza, não tem nada, mas no tempo certo, dá fruto, e Deus está dizendo de cada um de nós, aqui nessa noite, eu e você, nós podemos sim, porque nós estamos ligados na videira, Deus pega a nossa fraqueza, e transforma em força, tudo que nós não estamos conseguindo hoje, vamos conseguir amanhã, porque Deus prometeu, para mim e para você, que faria, amém? No deserto ele faria, e agora o texto também, para a gente entrar na Santa Ceia, Coríntios, é 1 Coríntios 11, eu acho que a partir do 25, ou 27, 11, ah é, 25, põe o 24, deixa eu ver, 23, aí, o apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, e ele fazia a Santa Ceia, né, porque, Jesus já tinha, partido, então a Santa Ceia, ainda continuava, não é porque Jesus morreu, acabou a Santa Ceia, então agora, eles estão fazendo a Santa Ceia ali, e Paulo está explicando, para aquelas pessoas, que estão na mesa, porque eu recebi do Senhor, porque eu, recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele, tomou o, pão, não era um pão desse assim, bonito assim, né, o pão, lá do oriente é diferente, né, é bonito também, só que era um pão assim, sem fermento, né, e ele, aquele pão que eles rasgavam, né, parece aquela massa de panqueca, então ele, Jesus pega aquele pão, e rasga assim, né, e, ele tomou o pão, né, tendo dado graça, o partiu, né, e deu um teco para cada um, ah, e se eu não me engano, gente, eles pegavam o pão, e molhavam no vinho, é, porque Judas, quando traiu, ele molhou primeiro no vinho, é, porque isso aqui não é, isso aqui não era uma, uma coisa assim, era uma coisa normal, né, porque eles comemoravam a Páscoa, mas de repente Deus santificou esse momento, em Cristo, porque, essa era a última Santa Ceia, de Jesus, né, e Jesus, ele agora, ele toma a Santa Ceia, e ele vai para a cruz, para morrer por mim, por você, então ele começa a falar, que os elementos da Santa Ceia, é a vida dele, esse é o pão, eu sou o pão, dou minha vida por vocês, olha lá, esse é o meu, esse é, ele tomou, partiu, né, tomar e comer, isso é meu corpo, quer dizer, é um corpo ou é um pão? esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em, memória de mim, semelhantemente também, depois de ser A, tomou o cálice, dizendo, esse cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei também de novo isso, em memória de mim, todas as vezes que beberdes, todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes esse cálice, como nós estamos fazendo hoje, a gente sempre faz isso, a primeira semana do mês, sempre a primeira semana do mês, porque todas as vezes que vocês estão, fizerem isso, estão anunciando a morte do Senhor Jesus, até que venha, Davi não disse, aquela situação dele, eu não lembro exatamente, mas no final ele fala, e no final eu vou para a glória, o que ele disse antes? Alguém lembra? não lembra, mas na hora a gente percebeu, a gente achou legal, é que é tanta coisa que a gente fala, então gente, o mais importante de tudo, é nós entendermos, que tudo isso que está acontecendo aqui, está acontecendo com um propósito, que de uma hora, nós estamos o tempo todo, anunciando a morte do Senhor, até que, vamos lá, todas as vezes que estão fazendo isso, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele o quê? Venha, quem aguarda a volta de Jesus aqui? Aguardamos a volta do Senhor, amém? então nós estamos fazendo, nós estamos crendo, nós não desistimos disso, e aí o 27, porquanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue, ou seja, você tem que ter uma consciência, quando você está fazendo isso, senão irmão, a culpa vai continuar em você, senão você vai continuar, é, é, culpado do corpo de Cristo ainda, assim, sua culpa não vai ser tirada, porquê? Porque você está fazendo, sem o conhecimento de quem é Jesus, e aí o 28, diz, por causa disso, vamos lá, examine-se, é um momento que nós temos que nos examinar, examine-se o homem a si mesmo, não é para examinar a vida do outro, não é, mas irmão, não, examine-se, e coma desse pão, beba desse cálice, aí vem a exortação, porquê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, isso aqui gente, é uma bênção, a Santa Ceia do Senhor, é algo que nos fortalece, eu participo da mesa do Senhor, eu participo do corpo, eu participo do sangue, eu sei desse valor, um menino nasceu, seu nome é conselheiro, eu tenho conselho, Deus forte, Pai da eternidade, eu vou para a glória, vou anunciar o nome dele, até que ele venha, ô maravilhoso, então gente, eu tenho certeza, que esse alimento aqui, é um momento tremendo para a minha vida, agora a pessoa que faz religiosamente, é, eu vou participar da ceia, e o que ela representa? é um, é uma ceia, então não, ela tem um significado espiritual muito forte, e aí, é tão forte o significado espiritual, que o 30, diz assim, olha, por causa, disso, por faltar discernimento, por faltar, é, uma busca, da representação, disso aqui, a importância, do corpo de Cristo, na sua vida, a importância, da ação de Deus, na sua vida, por causa disso, há muitos, fracos, doentes, e muitos que dormem, entre os evangélicos, frequenta a igreja, participa da ceia, mas estão fracos, doentes, e alguns, no dorme aí, aqui, pessoas que já até morreram, por simplesmente, não discernir, o quanto é importante, o corpo de Cristo, para a nossa vida, não a santa ceia em si, comer o elemento, comer o pão, tomar o vinho, não irmão, é entender, que Jesus, pagou um preço, pelos nossos pecados, essa pessoa, está fraca, há muitos, entre vós, fracos, mas a Bíblia, diz que o poder de Deus, não aperfeiçoa na fraqueza, mas ele só, vai se aperfeiçoar, se você, buscar a força, na sua fraqueza, mas se a gente, continuar fraquinho, ai Deus sabe, como eu sou fraquinho, não consigo sair disso, ai ninguém me entende, eu sou tão fraco, não, não tem isso, no meio cristão, tanto é, que existe um texto, que diz assim, diz o forte, diz o fraco, eu, sou forte, o fraco, tem que dizer, eu sou forte, mesmo caído, eu sou forte, mesmo abatido, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, por quê? Porque é o Senhor, que me dá força, eu estou ligado na videira, eu estou ligado na raiz, eu estou ligado em Cristo, então gente, isso é muito importante, que a gente tenha discernimento, de tudo o que acontece na igreja, que a gente não seja, somente um evangélico, de nome nacional, mas que a gente seja, um evangélico, realmente do evangelho, o que quer dizer evangelho? O que quer dizer evangelho? Boas novas, eu sou um evangélico, o que é um evangélico? Uma pessoa que vive, de boas notícias, mas o mundo está de ponta cabeça, mas as notícias do céu, são as melhores, são fresquinhas, como eu sei disso? Porque eu orei de manhã, eu falei com Deus, eu busquei na madrugada, eu tenho comunhão com Deus, e Deus dá notícia para mim, que minha vida, vai, melhorar, eu vou melhorar, eu vou crescer, as portas estão abertas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém? e eu vou crescer, para mim eu empurrar, Obrigado.